Agora digo-lhe uns meus, uns versos meus, este já é enquadro. Para o passado não olhes quando chegares a velhinho, porque é já tarde e não podes voltar atrás do caminho. Foste jovem, hoje és adulto, já fizestes o que podias e a perderes as energias vez de minuto a minuto. Todo este é o produto que no fim da vida colhes, por muito que as faces molhos, o tempo não volta atrás, o tempo não volta atrás, o primeiro, o primeiro, nem tu, nem ninguém é capaz, para o passado não, hoje, mas já é o primeiro, o segundo é. Diz o antigo ditado de velhos torna a menina, e embora é igual ao destino, mas no presente está errado, porque enquanto um está a rematar, o outro a sair do ninho, o mesmo afeto e carinho, como no mesmo tempo mereces, mas só a diferença conheces quando chegares a velhinho. de todos os teus pensamentos fizestes da vida a história, umas vezes com glória, outras com mil tormentos. Todos estes bons e maus momentos é sempre bom que recordes, que a vida é feita de moldes, do de nascer até morrer, e amenda não pode ter, porque é já tarde e não podes. O tempo corre e não se cansa, passa por ti sem sentires, não vale a pena fugir, porque o tempo sempre te alcança, só te deixa por herança deste mundo um bocadinho, que o destino é tão daninho, que te roubo os teus prazeres, é pena só não podes voltar atrás o caminho, este é o lugar. Ehm...